Com vocês, Christopher Winkowski e Anais Parker, demonstração de que sombra. Improvisação. 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 Música Que coisa louca, louca Eu quero ser só teu Vem me tocar 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 Teu peixe é nóis Teu peixe é loucura Vem me tocar Gente, meu amor Vejo a minha pele de cagamacia Eu quero ser só teu Flávio, até parecer uma rock E eu não aguento contigo Eu quero ser só meu Eu quero ser só teu Canta com teu flávio Canta com teu flávio Uma fofa, fofa Uma fofa Uma fofa Que coisa louca, louca Eu quero ser só teu Vem me tocar Eu quero ser só teu Você me toca Eu quero ser só teu Você me toca Eu quero ser só teu Você me toca Eu quero ser só teu Vem me tocar Eu quero ser só teu You are my guest Vem me tocar Eu quero ser só teu Vem me tocar Eu quero ser só teu You are my guest Vem me tocar Eu quero ser só teu Vem me tocar Eu quero ser só teu Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar